Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Através dessa oração que nós iremos fazer nesse horário, que espiritualmente falando, é um horário muito forte. Eu quero profetizar que a sua vitória virá no de repente de Deus. De repente, é aquilo que acontece quando você menos espera. De repente, a porta irá se abrir, a boa notícia irá chegar, aquilo que é teu voltará para as tuas mãos. Você crê? Eu costumo dizer que no mundo espiritual, eu costumo ensinar que no mundo espiritual, datas, números, horários têm uma força muito grande. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos, no capítulo 16, e a Bíblia diz assim no versículo 25. Por volta da meia-noite, escute isso aqui, você está vendo o horário que nós estamos aqui agora? A Bíblia está dizendo aqui, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio, sobreveio, veio de cima, Sobreveio, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus enviou uma luz, Deus enviou uma luz naquela prisão, que fez com que as portas se abrissem, as algemas se partissem, e aqueles homens que estavam orando, próximo à meia-noite, eles fossem libertos. Você que está aqui comigo agora, nesse horário, que é um horário espiritual muito forte, essa oração da meia-noite, eu creio, que Deus irá fazer algo no de repente, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Levante a mão assim, diga, eu creio, eu tomo posse. Eu quero até que você escreva aí abaixo, por favor. Quando você fala, quando você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual. Escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, A minha vitória virá no de repente de Deus. Aleluia. A minha vitória virá no de repente de Deus. Vou esperar você escrever para eu orar. Você que está aqui comigo pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu costumo dizer que nas coisas de Deus não existem coincidências, existem propósito. Se você está aqui, é porque Deus quer te abençoar. Deus quer trazer algo no de repente dele para a tua vida. Eu quero dizer para você que a partir de agora, eu estou te adotando em oração. Sabe o que é adotar em oração? É quando alguém, todos os dias, pede a Deus por nós, que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de todos os males. E assim acontecerá. Eu vou orar por você. Eu quero direcionar a você que você se inscreva no canal. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. Tá vendo aqui abaixo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sino. Clique também. Por último, você verá a opção todas. Aí você clica. Somente isso. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e clicar na opção todas. O meu copo d'água está aqui. Você que já é minha ovelha, já está sabendo do propósito, né? Preparar o copo d'água. Mas você que está entrando aqui pela primeira vez, seria fácil para você conseguir um copo d'água? Seria fácil? Se for fácil, consiga um copo d'água, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao Senhor que consagre essa água e que no de repente de Deus, o Senhor venha abençoar a sua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Eu vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, a Tua palavra diz que Paulo e Silas, dois homens de Deus que Te serviam, que tinham rotina espiritual, estavam presos e algemados. mas a meia-noite eles começaram a orar, começaram a Te buscar. E a Tua palavra diz que o Senhor enviou uma luz e houve um terremoto e de repente as portas se abriram, as algemas se partiram. Pai, eu quero Te pedir nessa madrugada, consagra, Senhor, esta água, todas, todos os copos d'água que estão sendo agora apresentados a Ti. Essa água que a Tua filha, que o Teu filho está apresentando, Pai, consagra com o Teu poder, com a Tua unção, meu Pai, para que quando ela beber, ele beber, o Teu Espírito venha, meu Deus, agir e operar. E de repente, meu Deus, tudo aquilo que estava travado, que não estava acontecendo, que comece a acontecer, que seja liberado, que a cura, a libertação, que de repente, quando a Tua filha menos esperar, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, tudo de ruim, que está nesse coração, nessa mente, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Consagra, Pai, é o que eu Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante uma de Suas mãos e diga assim, eu creio, no de repente de Deus, para a minha vida. Ore assim comigo agora, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o Teu nome, venha a nós, o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, Amém. Diga a glória a Deus. É no de repente de Deus que a sua vitória vai chegar. Você vai beber dessa água e que você possa ter uma madrugada de sono tranquilo e reparador. E creia, de repente, quando você menos esperar, as coisas boas da parte de Deus irão acontecer. Amém? Ovelha querida, antes de você sair, que através da sua vida, todos que nesse momento estão tristes, amargurados, abatidos, venham ser alcançados por Deus. Quero que você clique em compartilhar e compartilhe. Tire cinco minutos aí agora antes de você dormir e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Dorme em paz, acorda cedo para estar comigo na oração do dia, fortalecendo a sua rotina espiritual. Deus te abençoe.